olá meninas e meninos bem vindos mais uma vez ao meu canal então cá está o vídeo de comprinhas do mês de junho parte 2 são coisinhas que eu comprei na Avon e comprei na Oriflam então vou começar pelas coisinhas da Avon que eu mandei vir algumas novidades e então eu vou começar por vos mostrar eu pedi três quartetos é este é o Savage Beauty que é um quarteto lindíssimo e a embalagem também é muito bonita e eu vou mostrar as cores que elas são lindas eu adorei todas são mesmo mesmo muito bonitas estes quartetos são espetaculares eu adoro a pigmentação excelente e as cores são muito muito boas muito bonitas mesmo elas estavam em promoção então eu aproveitei e mandei vir esta que é a Go Natural estas são uma novidade que vão sair agora também são muito muito bonitas eu adorei principalmente o tom número 3 que é este aqui que é um tom bronze muito bonito agora para o verão e este é o Nerly Naked que é uma paleta de pãozinhos mais claros também muito bonitos dá mais para o dia a dia assim para uma maquilhagem mais suave também muito bonitos depois mandei vir um batom da Color Trend da nova gama que eles lançaram que tem batons e sombras que já vos vou mostrar eu só mandei vir este que é o Sweet Pea que é um tomzinho assim nude muito bonito eles têm vários tons mas eu só mandei vir este e a embalagem também é muito gira é assim com as flores então mandei vir esta sombra solta que é a Blue Bell e tem assim o aplicadorzinho a sombra é assim desta cor um azul clarinho ela é uma sombra solta eu não posso abrir porque senão vocês já sabem que eu faço disparate eu espero que vocês consigam assim ver a cor e depois pedi esta que é a Rose que é assim um rosinha também muito giro e tem mais tons mas eu só pedi estas para testar e são as cores que eu mais gosto claro depois mais uma novidade e foi só isso como na vida há bom que é um novo shampoo e amaciador da Advanced Techniques que é o Instant Repair 7 que é com queratina 7 benefícios e uma solução para cabelos danificados que este é o shampoo e este o amaciador e então ele promete acabar com os danos nos cabelos e fortalecê-los eu estou muito curiosa com este produto e sem dúvida que vai ser dos próximos que eu vou experimentar agora vou passar para as coisinhas que eu mandei vir à minha amiga Joana da Oriflame bom para começar eu mandei vir este sabonete que é da gama Nature Secrets de baunilha e romã eles cheiram muito bem eu gosto bastante do cheirinho eu adoro os sabonetes de Oriflame eu sou viciada em sabonetes depois em promoção eu pedi dois xampons da mesma gama que é a Nature Secrets para cabelo seco ou danificado que é com aveia e coco eles estavam em promoção os dois e eu aproveitei eles cheiram muito muito bem eu gosto imenso desta linha é a primeira vez que vou experimentar os xampons mas eu penso que vou gostar a Joana diz que eles são muito bons e eu vou testá-los e ver pelo menos o cheirinho eu penso que será bom porque o coco eu adoro agora mandei-lhe vir também um perfuminho que é o Harmony ele é assim tem uma embalagem super gira super fofinha o cheirinho é mesmo muito muito agradável eu gosto bastante é um cheirinho de primavera é bem suave depois mandei-lhe vir um gel de banho que é da gama Discover Sicilian Dream ele cheira tão bem meninas ele é mesmo mesmo cheira assim a limão ele tem 250 ml ele foi super barato tem um cheirinho delicioso depois pedi esta água de colónia espetacular de limão que eu adoro agora para o verão é super risquinha ela tem 400 ml e foi 9,95€ desculpem já está a escorregar ela é mesmo muito boa eles têm mais cheirinhos mas eu adorei esta é mesmo excelente o cheirinho é super fresco eu aconselho muito agora mais dois produtinhos que foram só o que eu pedi da gama Pure Nature eu mandei vir o gel de limpeza facial de pera e nectarina é a primeira vez que eu vou experimentar este estou muito curiosa eu vou ver se cheira bem cheira muito muito bem cheira mesmo a pera um cheirinho muito agradável e eu vou gostar muito de testar este produto e por fim por mais um euro estava em promoção eu aproveitei para mandar vir este desmaquilhante de olhos que é bifásico a Joana já me falou muito acerca dele eu nunca tinha experimentado porque eu adoro o David Rocher vocês já sabem mas vou dar uma oportunidade a este e ver se gosto também depois ela ofereceu uma coisinha para o quarto do bebê que é pendurada a porta eu achei super fofinho é um gatinho que foi a irmã dela que fez que eu achei super super giro adorei e pronto meninas foram só estas as minhas comprinhas deste mês espero que vocês tenham gostado se quiserem alguma review se tiverem alguma dúvida já sabem não se esqueçam de partilhar subscrever e fazer um like se gostaram do vídeo obrigada por terem assistido e até ao próximo vídeo e aí e aí e aí e aí